É que o homem usa o banheiro de homem, e é que a mulher usa o banheiro de mulher. A grande questão, eu estou falando, sem me respeito, não estou te ouvindo não, no momento agora eu vou falar. A grande, chamei você para ouvir, não falei para falar. Eu estou te falando o seguinte, é necessário colocar os pingos dos is. Nós estamos colocando crianças, dando a possibilidade de pessoas que, por se sentir mulher ou se sentir homem, entrem em um espaço onde só tenha meninas. A minha irmã, no colégio Santa Maria, experimentou essa experiência de ela adentrar dentro de um banheiro feminino e ter um menino lá de 16 anos que se considera nem trans. Ele falou que ele é travesti. A grande questão é o seguinte, o banheiro diz respeito ao quê? Uma questão anatômica e não de gênero. Não é uma auto-percepção daquilo que você se sente. Você precisa compreender quando você entra dentro do banheiro masculino. Existe um mictório, ou seja, caso você tenha um pênis, isso é óbvio. Não diz respeito a uma auto-percepção da realidade. O que a gente tem que deixar aqui bem claro é que está sendo um imposto para uma menina de 16 anos que ela tem que negar a primacidade dela, ela tem que negar a segurança dela e, acima de tudo, negar a verdade. Porque, afinal de contas, basta eu me sentir que eu me torno. Então, imagina só, se eu chego agora e me sinto a presidente aqui da Câmara, o que acontece? Vocês vão me respeitar como tal? Eu chego e falo, não, eu me sinto hoje homem, ou eu me sinto mulher, e, portanto, vou ser obrigado a aceitar a minha realidade. Isso não é uma aceitação. Isso respeita a uma imposição. Ou você aceita o que nós estamos falando, ou vocês são transfóbicos, homofóbicos. Mentira! Nós não somos criminosos. Não estou pedindo para ninguém chegar a pegar em armas e lutar contra homossexuais, não. O que eu estou dizendo é um direito básico, onde uma menina de 16 anos pode ir no banheiro e não ter que encontrar uma mancha com pênis lá dentro, horas. Isso é defender a loucura? Isso é defender agora o anormal? E o normal agora é eu aceitar aqui dentro de um banheiro. A pessoa, por exemplo, pode sentir um homem, um professor, um adulto, e entrar lá e fazer uso do banheiro feminino com a minha irmã lá dentro. Ou, caso contrário, esse tipo de abertura pode dar para homens mal intencionados, porque existe criminosos, estupradores, pedóforos, que podem simplesmente utilizar dessa brecha para poder se sentir mulher e adentrar num banheiro com várias mulheres dentro. Já que você é uma feminista, que chama os homens de potenciais estupradores, você está fazendo o que então? Colocando um homem dentro de um banheiro de uma mulher? Ou seja, colocando aquelas mulheres ali em risco, já que todos os homens são potenciadores estupradores? A gente está tendo que fazer igual o Chesterton disse, né? Desembanhar a espada para poder provar que a grama é verde. É eu que estou ficando louco? É eu que estou querendo impor algo? Por que que não faz? Então faz um outro banheiro, horas. É uma questão anatômica e não de gênero. Eu não sou homofóbico. O que você está me impuntando é um crime. Isso é errado? Isso é calúnia? Eu posso simplesmente chegar para você e falar, Bela, você concorda com a Bíblia? Ah, não concordo. Então você é uma bibliofóbica? Que loucura é essa? Estou querendo impor nada, não? Estou querendo simplesmente colocar o pingo nos rios sobre algo fundamental. Vocês não irão tomar conta, principalmente, da sexualidade das crianças. E induzi-las a serem aquilo que vocês acham que elas são. Se uma criança, ela tem o direito de entrar dentro do banheiro e ver somente o sexo dela, sem ser constrangida a um direito dela. Tchau, tchau. E atizendo. Obrigado.